O CIDADE NO BRASIL Vem, nós louvamos os prodígios do Senhor. São João, Maria, Vianem, pela igreja intercedem, ó modelo de pastor. Nossa vida é inspiração para a nossa vocação ao serviço do Senhor. Para falar da história do nosso seminário, a gente precisa contextualizar a perspectiva, o processo de formação que acontecia na diocese Cachoeira de Itapemirim até 1987, quando começou o seminário de filosofia em Cachoeira de Itapemirim, com pastor.